Meditação 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 Essa noite você é todo meu Oi Essa noite você é todo meu Tudo bem Primeiro vamos parar com a Coca-Cola, né? Toma isso aqui Isso aqui é um calmante natural Pra você ficar mais calmo Ficar Shifts its meaning depending on the situation It can mean to stay or to be located Eu vou ficar no Brasil Eu vou ficar no Brasil Eu vou ficar aqui no Brasil Eu vou ficar aqui no Brasil Ficar can also take on a sense of becoming or getting Eu estou ficando interessada Eu vou ficar cansado Now watch as it takes on the meaning of to keep Eu vou ficar observando eles Bom, bom Agora esse aqui Esse aqui é pra ficar legal E esse Último É pra ficar É pra ficar Feliz da vida Pronto Prazer Eu sou a Mônica Eduardo Eu sou a Mônica 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 Eu sou a Mônica